Oi, oi, Heloísa! Tudo bem? Cadê o João Bosco? Uai, mas ele tava aqui? Como é que apareceu? Será que a Cuca transformou ele? E o filhote tá curta? Será que a Cuca transformou ele? Não, gente, vamos achar esse menino. Vamos achar ele. Vamos procurar ele, João Bosco! João Bosco, cadê você, filho? Luísa, faz hora que eu não vejo ele, hein, filha? Você acha que ele tá onde, filha? Não sei. Porque seu pai saiu pra apertar a vaca. João Bosco! João Bosco, cadê você, filho? João Bosco! Será que ele tá aqui embaixo da sacadeira? João Bosco, cadê você, filho? João Bosco! O que faz? Ai, meu Deus, Heloísa, o João Bosco sumiu. Eu tô muito preocupada, filha. Aonde que ele foi? Hã? O quê? Atrás da casa? Ah, é lá que a Cuca fica. Eu não vou lá, não. Ai, meu Deus, Heloísa! Heloísa! Meu Deus, o que é aquilo? É o filhote da Cuca! Olha lá! Olha lá, é a Cuca com o filhotinho! O que é aquilo, gente? Galerinha de cá, se inscreva, dê o like. Olha lá, a Cuca! A Cuca tá andando com uma cópia dela. Eu não tô entendendo o que é aquilo. E agora o João Bosco sumiu. O que nós vamos fazer, Heloísa, filha? Onde será que tá o João Bosco, filha? Eu não sei. Ele transformou o João Bosco. E o filhote da Cuca. E depois... Não é pra fazer outro vídeo. Olha lá. É mesmo, filha. É o João Bosco. Ele se transformou. Cadê? Olha lá. Olha lá. A Cuca tá cuidando dele. Como se ele fosse filho. Galerinha de casa, vocês não acreditam. O João Bosco se transformou no filhote da Cuca. Desculpa. Cadê? Ai, meu Deus. Não é possível. Não é possível um negócio desse. Onde que eles vão agora? O que a Cuca tá fazendo, gente? A Cuca tá fazendo com nossas crianças? Eu transformei o João Bosco em um filhote de Cuca. Mamãe e eu e a Luísa jamais vão encontrar ele. Agora ele é meu. Ele é meu filhote. Ele é meu filhote. Ele é meu filhote. Que legal! Vamos filhote. Vamos passear. Mas você tinha razão. A Cuca transformou o João Bosco num filhote de Cuca, filha. Oh, o que nós vamos fazer, meu amor? Ei, o que nós vamos fazer para conseguir salvar o João Bosco da coca, filha? O que, meu amor? Passar O que a gente vai fazer, filha? Vamos transformar ele em João Bosco Vamos transformar ele em João Bosco de novo? Olha lá, olha lá E ele vai virar de novo, João Bosco? Eu já sei, filha A água, a água é milagrosa Temos que tomar muita água E se a gente der água para ele e ele se transformar no João Bosco de novo? Vamos fazer isso? Então vamos lá, galerinha, nos ajude Vamos pegar a água e vamos dar para o João Bosco Galerinha de casa, olha lá A coca transformou o João Bosco num filhote de coca Olha só, gente O João Bosco tinha sumido e agora ele transformou num filhote de coca O que nós vamos fazer, gente? Filha, traz a água, filha Ah, eles dançando Isso não é possível, isso não pode acontecer Olha só, gente Crianças de casa, nos ajude Se inscreva e dê o like Conseguiu, filha? Não é essa, meu amor, é a outra É essa aí que está com o pozinho mágico? Você conseguiu colocar o seu pozinho mágico aí dentro para ele se transformar? Esse aqui é a água do amor da irmã Que vai se transformar no João Bosco de novo e desfazer o feitiço da coca Vamos colocar aqui Vamos chamar ele Vai lá Filhotinho de coca Vai lá, vai ali Filhotinho de coca Filhotinho de coca Aqui uma aguinha para você Hum, a água é muito gostosa Não, não beba, não beba Não pode Olha, está tomando tudo, gente Está dando certo, Heloísa Está dando certo Ah, não, ah, Heloísa é mágico Oh, oh, o que é? O João Bosco se transformou nele de novo Graças à água da Heloísa Cuca, você perdeu, Cuca Aqui você não tem poder, Cuca A gente consegue combater todas as suas maldades Vai embora daqui Vai embora É isso aí, pessoal Se inscreve e dê o like A Heloísa salvou o dia, Heloísa Conseguiu salvar o irmãozinho João Bosco, né?